Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do 5º andar. Começamos aqui pela sala. A vista bem arborizada. Agora aqui entramos no primeiro quarto. Este quarto tem a mesma vista lá da sala. Este é o segundo quarto. O banheiro. Está passando aqui por uma reforma. Agora entramos na cozinha. Ela tem uma boa abertura ali para a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online diretamente no site do 5º andar. Muito obrigada.